Fala galera, aqui é o Abbott e sejam bem-vindos a mais um React de B&Drive E hoje, novamente, carros madeirões vão descer rampas gigantescas E vão de encontro com personagens de filmes, jogos e desenhos Hoje com o Boxe Boo, essa caixa de terror do joguinho Project Playtime Começamos com esse super carro com várias rodas que já foi totalmente destruído Mas não bateu no Boxe Boo, mano, olha o Rogue Young, velho Rogue Young, o carinha do GTA Saunders Vamos vendo quais personagens que tem nessa rampa Uma super raposa Ó, carro tonadão Mano, eu quero que bata direto na boca do Boxe Boo pra ver qual que vai ser a destruição Acelerou Bateu Ah, só relou, não fez nada, é o Boxe Boo seu besta Que isso, velho, tem tubarão, tem o cocô, tem o Rogue Young E esse carro aí, mano Tem motorista, hein, passou pelas raposas Acelerou E, mano, vai direto na cabeça do Boxe Boo Tem que tratar na boca dele, mano Acelerou bem no meinho Saltou, deu no dente, passou reto Pô, cara, mas de novo, mano Ó o sol, temos o sol E deu direto no CJ Deu nada, errou Veio nas árvores, as árvores são invisíveis porque não deu nada O cara tá difícil acertar o Boxe Boo, hein, mano Mano, o Boxe Boo é o personagem que tá em alta, cara Todo mundo tá fazendo react sem esse Boxe Boo, que é o mais maneirão de todos É o novo bichinho de terror A caixa de terror do Project Playtime Deu na mola dele? Agora sim Primeira destruição causada por ele Foi boa, cara Eu acho que ele vai dar Vai render várias destruições maneirões E vai dar direto Na água Do lado do tuba-tuba, hein Galera, não se esqueça, ó Pra ter mais reacts maneirões de B&G Drive Deixa o like Deixa o like, desce aqui embaixo Deixa o joinha no vídeo Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Não sei porque você não é inscrito Mas se inscreve aí, por favor Ajuda demais o Abut E vamos lá Porque esse react promete Vai ser muito maneirão Pô, cara, você não... Deu na mão Deu na mão O carro pegou fogo, cara Porque a mão do Boxe Boo é dura pra caramba, mano Girou, girou E vai se apagar na água Boa demais Mano, eu tô ansioso pra vir aqueles carros lá, ó Tem três carros restantes Muito maneirões Eu acho que ele tá guardando aqueles lá Pra ir direto na boca do Boxe Boo Acelerou Vai dar na cabeça Por pouco ele vai na boca O próximo vai dar na boca, mano Ainda mais que é gigantesco Vai ser maneirão E eu acho que esse ficou o mais amassado de todos, hein Direto pra água, cara O que é esses personagens aí, mano? Não conheço Agora sim começou com o Monster Truck Incinerator Acelerou Vai com tudo Bandeira dos Estados Unidos Bem no meio Vamos acertar a boca do Boxe Boo Foi com tudo Pô, cara Faz a rampa ou não? Faz a rampa ou não? Olha, tem um jacaré ali Fez a rampa E deu... Deu pra fora, mano Que isso? Tem que acertar nos carinha, mano Tem que acertar nos personagens Pra ficar legal, cara Não na areia, na água, mano Ambulância Bombeiro Sei lá o que que é isso Só sei que tem uma roda Muito esquisita, mano Olha, vocês já viram um carro Com uma roda dessa, cara? Vocês já viram? Não vê, porque não tem, mano Vamos ver o que que essa ambulância bombeira Vai fazer Acelerou Foi de lado Vai se mover tudo Ó Ixi, mano Na boca do tubarão Boa demais Preso direto nos dentes do tubarão branco Ó, essa foi legal, mano E entramos dentro da boca dele Passou a raposa Porque agora nós estamos com o Monster Truck Com os carinhas em cima E vamos ver O que que vai dar Se bater na boca do Boxe Blue Mano, bem no meio, hein Vai dar certo Oh Na unha Unha Moeu tudo E os carinhas não caem, né Isso que é mais engraçado Vamos ver se vai sobrar alguma roda Sobrou uma roda, mano Não sobrou nenhuma roda Só os carinhas em cima Que eles se seguraram muito bem Próximo carro Parece que mudou a rampa Agora sim é um bombeiro, né O outro acho que era uma ambulância mesmo O que que tem ali embaixo? Tem um Hulk gigantesco ali na frente Tem uma passagem em arco-íris E tem, pelo jeito, outro Boxe Blue Olha só, mano Colocou o Boxe Blue aqui também Passou Esse daí pelo menos tem uma roda meio parecida, né Com as originais Saltou Tem um hambúrguer Um Bob Esponja Uma piscina E vai dar bem na barraquinha Próximo ao Hulk Olha isso, cara Um Fuca com um cara sentado Numa poltrona em cima, mano Fuca a mailão Que, mano Graça Gostei desse, hein Foi lá, mano Vamos dar na boca do Boxe Blue, cara Por favor, cara Difícil demais, mano Deu na barriga e no pé do Boxe Blue Ai, ai, ai Última chance de acertar na boca do Boxe Blue Se não acertar, a gente passa pra próxima rampa Foi lá, mano Mira no meio, cara Pelo amor de Deus Vamos lá City of Fearwood Acelerou Mirou Não vai ir de novo Galera Bateu de levinho Capotou tudo Moeu tudo a van Mas não foi na boca do Boxe Blue Bora pro próximo desafio Pra próxima rampa Próxima super rampa Bora ver qual é o personagem que tá lá embaixo, mano Ih, velho Não conheço, hein Ah, temos sempre um tubarão Aquela mãozinha também Não lembro o nome Que que esse Que bicho é esse, mano? Não conheço Tem um portal E tem a privada Nossa, caiu No meio da privada, hein Olha que legal, mano Chegou no final Acho que eu nunca vi chegar no final Final da privada Ó, tem uns carros massa No fundo, hein Mano Que personagem que é esse? Será que é um carinha do Roblox? Parece um carinha do Roblox Agora eu não tenho certeza Foi Mano Podia acertar na boca dele, né O mais massa quando acerta na boca Ó, logo tem um portal, mano Não sabia dessa Olha que legal Nossa, é massa que eu tenho esses portais, hein Se acertar o portal Você é teleportado pra um lugar Aleatório do mapa E o escolhido foi em cima dessa montanha, cara Que legal Fica aí no da montanha Você se destrói tudo, mano Olha Isso, cara Desceu, desceu, desceu E chegou Vai chegar no mar, será? Se trabalhar mais um pouquinho Chega Ih, tem uma estrada Vai dar Vai chegar no mar, hein Caraca, velho Desceu do ponto mais alto do mapa E vai até o oceano Boa demais Próximo carro Porque eu quero ver os carros se destruir a tudo Polícia Bora lá Carro da polícia Que não tem nada a ver com o carro do Brasil, né O carro do Brasil é totalmente diferente Dente desse Foi lá Vamos acertar na boca do nosso inimigo Mano, esse inimigo parece aquelas minhocas Sei lá que bicho é esse, mano Olha o louco, mano Certo na boca Pua O açúcar Travou nos dentes, hein Mitou, hein Caraca, eu achei que ia ser impossível acertar na boca, hein Nem no boxebo acertou na boca Vai acertar nesse daí que é mais difícil ainda E acertou Ah, acelerou Deu um pulo Pois Ah, não vai Vai chegar na privada Pô, acertar na privada é fácil, mano Eu quero ver na boca O carrinho tá preso na boca ali, ó Deu no pé Vai descer E vai direto Pra descarga Próximo Monster Truck Do The Joker Foi lá, Monster Truck Maneirão Acelerou e vamos pra destruição Não se esqueça, galera Deixa o like E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Pulou porque esse vai direto Na privadona de novo Tá fácil acertar a privadona, né, mano Que isso, cara Que bug E vai no portal Nossa Tinha que ter entrado no portal, cara Desse jeito assim ia ser muito massa Mano Olha Esse caminhãozão Que massa Isso Eu acho que eu nunca vi, hein Caraca Que caminhãozão massa, mano Olha Caraca Olha que legal esse caminhão, mano Foi lá Acelerou Nossa Mas já se moeu tudo Já na sua rampa Foi, foi E vai entupir a privada, hein Quase, velho Se caísse na privada Entupia tudo, mano Olha Olha que fundo do oceano, mano Direto No chão do oceano Ah Era esse Que eu tava esperando Vamos lá Busão Lotado De passageiro E esses passageiros Tão soltos Então quero ver gente voando Pra todo lado Acelerou Busão E vamos com tudo Nossa Já voou, gente Mano Vai No portal E vai cair Cair da montanha É muito grande, né, velho Caraca Esse destruiu, hein Galera Bora pro próximo desafio Pra próxima rampa Próximo E último desafio Que isso? Já passou por um carro Um Um carro monstro Um carro inseto Que isso? Que diferente Beleza Bora lá Mostrar o truck Olha que legal Passou por uma parede de água Não fez nada Olha Olha esse carro monstro, mano Carro monstro Isso aí que é Outra parede de água Será que essas paredes de água Vão fazer alguma coisa? Tá vivão o carro Não aconteceu nada ainda Cuidado com os carros monstros, mano E agora? Mano, parece que tá ficando Cada vez mais forte a parede, hein De água, cara Acho que esses carros monstros Não vão fazer nada Mas as paredes de água Demoravam em tudo, mano Que isso? A parede de água Acabou com o carro Que isso, cara Acabou com tudo Desqualificado E pra finalizar Vamos com esse super caminhão gigantesco Pra ver se ele se explode ou não Olha essa boca, mano Vamos lá, caminhão gigantesco Vamos ver se você vai conseguir Terminar essa fase Vamos ver se você vai ser o único Que vai terminar essa fase Quer ver que já vai perdendo o primeiro? Ah, ô louco Cara, que fraco, mano Já abriu a capota já, mano Ih, mano Ih, não dá pra ver mais nada, mano Acelera Tá vivo? A próxima vai ser a maior destruição de todas Galera, é o seguinte Se você gostou desse vídeo, é maneirão Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Convente a nossa palavra secreta Super inseto Porque pra mim aquele carro parece um inseto, mano Super inseto é a nossa palavra secreta E olha só que o caminhão tá indo, velho Ele tá indo e vai bater recorde Eu não acredito nisso, mano Não tem mais nada no caminhão Não tem mais ninguém dirigindo Mas ele tá indo com tudo E o super inseto carro tá vindo Passou E agora é o final Tá vivo ainda, mano Vai chegar no final, velho? Vai chegar no final, mano? Ai Levou Não deu em nada Chegou no final Que legal Que massa, velho E vai chegar no oceano Caramba Caminhão Mitou demais Chegou no oceano Objetivo completo Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu E Tchau 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 Tchau